Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de The Evil Item 2, direto do onde a gente parou. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Enfim, bora seguir. Bora continuar na nossa aventura! Que contagia! Tá, investigar. Vamos ver o que tem nesse altar. Ah, é a boneca da Lululul. Fala que não tem nada. Fala que é irreal isso. Ah, não é. É irreal. Ah, meu Deus. Fui transportado agora que eu ouvi. Parece uma tumba do século XII. Pelo menos bala eu tô bem, né? De bala eu tô bem. Gastei umas balas aqui e ali, mas no geral, tamo bem de bala, eu diria. Uma procurada se tem alguma coisa. Aí, viu? Ah, é outro bagulho aqui. É Annabelle. Será que é assim que começou Annabelle? Tô gostando da variedade dos lugares desse jogo também. Tão bem variadas as coisas, né? Eu nunca sei qual é o lugar certo e o lugar errado pra ir. Normalmente eu quero ir no lugar errado primeiro, porque o lugar errado... Ah, é aqui o meu, o lugar errado. Ok. Porque lugar errado eu pego os itens e no lugar certo, né? Eu não pego os itens. Então, tinha uma seringa aqui, mas... É... Ela... Ah, tá. Ela voou aqui. Ok. Tamo bem. Ah, tamo bem. Vamos lá. Quem foi o filho da puta, mano? Porra, foi essa? Merda o quê? Nossa, parece que foram queimados vivos. Estranho, velho. Agora bugou meu cérebro. Eu não sei onde é que... Eu juro que no fim desse jogo, minha filha não vai ter voz mais. De tanto que ela grita. Eu não tô nem brincando com vocês. Olha, achei uma passagem secreta. Agora, passagem secreta é o certo ou é o errado? Acho que é o errado. Então, eu vou lá. Eu sempre quero ir no errado primeiro, mano. Porque vai ter coisa boa aqui. Isso eu garanto pra vocês. Né? Sempre tem coisa boa, mas passagem secreta. Olha só. Vai ter 10 mil gel aqui. Quer ver? Mano teu cu, caralho. Não vou cair na bait duas vezes, não. Porra. Ai, meu Deus. O que que eu falei? Quase, mano, que eu caí na bait ali. Sorte que eu vi o cara, né? Agachadinho. Na larapiezidade ali. Já logo, né? Metei-lhe a facada. Pena que agora eu não tenho machado, né? Machado é mó bom, mano. Mata coisa... Dá hit kill essa porra. Hit kill na lata, mano. Pena essa porra. Nossa, vai dar merda. Isso aqui vai tentar me furar essas porra. Trancaram a porta atrás de mim? Eu não sei. Fora-se. Isso aí tem muita coisa pontura no teto. Dislike. Tô com bastante peça de arma de novo. Tinha um cadeado na porta. Eu pensei que ia estar fechado. Tá, agora é a verdadeira pergunta. Pra onde eu vou? Tem um bicho aqui batendo a porta. Eita, pô. Tá lá do outro lado. E aí, meu querido. Tudo bom? Esse aqui tá vivo também. Tem uma munição que eu queria ali, velho. Com certeza vai ter um bagulho de abrir todas as portas. Cheio, mano. É aqui mesmo que eu vou abrir todas as portas. Acho que posso usar isso. Vai abrir todas as portas dessa merda. Viu? Não sei o que aconteceu, velho. Esse cara parece o Drake do Uncharted. Manivela. Usada para abrir algo como a manivela. É, né? Mas você terá que descobrir o que deve ser aberto. Obrigado, velho. Obrigado pela ajuda. Ele deu pra caralho mesmo. Puta merda. Não imaginava que era isso. O bicho saiu correndo, velho. O cara tava puto de ficar na prisão já. Me ajudou bastante, né? Vocês viram, pô? Aquela manivela lá tava como? Bom, já tenho 12 mil de gel verde. Dá pra pegar o que eu queria, que eu nem lembro. Pegar a bala que eu queria, né? É. Filho da puta! Me larga! Polícia! Polícia! Vem! 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 Isso, vem! Filho da puta! Nunca mais... Essa foi a melhor skill que eu peguei no jogo, velho. Vou fazer barulho aqui pro bicho... Vim pra cá. Ah, vai se fuder, pô. Ah, tomar no cu. Quero gastar bala, não. Tô tranquilo. Viu, gente? Como é que se faz? É assim, mano. Na época que você não tinha o canal, você comprava os jogos ou craqueava. Depende muito do jogo, velho. É... Depende muito do jogo. Tinha alguns que eu baixava pirata, alguns eu comprava o original. Mas depois, agora eu... Agora, né? Faz muitos anos eu só compro o original, velho. Nunca mais piratei jogo. Até porque é meu trabalho, né, mano? Então, assim, não acho... Né? Faz sentido eu piratear jogo. São dois aqui. Vou fazer um teste. Pronto. Tamo bem. Estamos muito bem, eu diria. E aí, Caputino? Beleza, mano? Belezinha, cara. Tem ninguém, tem ninguém. Cala a boca! Ah! Ah, tem um monte! É muito fácil fazer isso. Esse skill é muito quebrado, velho. Esse skill de matar assim, mano. Ih, me virou, acho, hein. Corre, corre aqui, corre aqui. Isso, aqui mesmo. Vai dar puta. Cadê teu primo? Vem, vem também. Vem também, primo. Vem, isso. Vem aqui, vem aqui. Isso, assim que eu gosto. Obrigado. Tranquilo, né? Tranquilaço. Mano, essa skill é a melhor skill do jogo. Fácil. Muito fácil. Facilmente é a melhor skill do jogo. Não, o bicho já vai vir aqui também correndo. Não, o bicho já vai vir aqui também correndo. Ih, cara, não consigo... Ih, cara, deu merda. Vamos ver se ele corre pra cá. Eita, porra! Esses bichos tão fortes. O bicho bicudou a caixa, mano. Caralho. Vai deixar o Devoyt no YouTube? Sim, mano. Vai ficar tudo pra sair no YouTube. Vai sair conforme eu estiver viajando. Os vídeos vão saindo. Não sei quantos vídeos... Pega o pé do teu pai, filha da puta! Ai, AD, AD. Eu não vi que era AD, 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 eu não vi. Desculpa. Nossa, eu perdi minha vida inteira porque eu não vi que era AD que eu tinha que apertar. Fiz a menos. Nossa, eu perdi minha vida inteira porque eu não vi que era AD que eu tinha que apertar. Que merda. Enfim, né? Faz parte da vida. Ah, não. Essa porra tá viva. Tá viva. Eu tava apertando o botão do mouse, mano. Nunca tinha pegado a minha perninha, né, mano? Como é que eu ia saber? Vai, achei bom, velho. Achamos. Ah, é, né, mano? Agora você não precisa queimar os corpos igual no primeiro, era meio merda mesmo. Ficar dependendo de fósforo, velho. Primeiro tinha muitos problemas, mano, no primeiro jogo. Cápsula. Ah, mostra o que tem lá, ó. Cápsulas de escopeta. Agora que eu vi que mostra o que tem. Joguei 55 capítulos até descobrir que mostrava o que tem. Não sei se mostrava. Mas, enfim, agora mostra. Se não mostrava. Não. Pegar mais um aqui pra ficar com a vida cheia. Eita porra. Ok, né? Se fosse no YouTube já era ban. É, pior que vai pro YouTube, né? Merda. Outro sinal. Ponto de ressonância. Tá, então tem cápsula de escopeta ali, um ponto de ressonância. Olha uma passagem secreta. Que não é mais tão secreta assim. Caralho. Tô bem, hein, mano? Aqui, a cápsula de escopeta. Pronto. Achamos. Desmonetizado. Pois é, mano. O YouTube tá triste. Ah, eu tô cheio em minhas balas de 12. Porra, então eu vim aqui à toa. Mas, enfim, né? Tem quantas horas nesse jogo? Não sei, mano. Umas cinco, eu acho, no máximo. É que eu tô meio que fazendo a história principal, né, mano? Eu não tô me importando muito com... Com a sidequests no momento. Hã? 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 Oi? Alguém me ouve? O quê? O quê? Não. Ainda que não era um pesadelo. Oi? Alguém me ouve? Por favor, eu sei que você tá aí. Eu faço o que você quiser, só. Por favor, me deixa sair. Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Me deixa sair. Me deixa sair. E aí, minha querida? Caramba, tem golfeita. Você vai chorar até que horas, porra? Meu Deus, eu vou morrer aqui, sozinha. O que eu fiz pra merecer isso? Eu só quero voltar pra casa, pra reunião. Caralho, o cara era bom. Você viu com as desviadas que ele deu? Ah, sério, que eu vou ter que voltar tudo. Hã? Mano, esse túnel é muito incrível. Você chega perto, você já atravessa. Duas balas em cada, mano. Eu dei. Sem errar nenhuma. Ih, caralho. Ou sendo uma lâmpada, também, né? Me curando a porta. Ih, caralho. Seu fracasso em recuperá-lo levou a inação, que levou o desespero. E o desespero levou a autodestruição. Olha o mano ali. Você e a sua própria família. Que porra é essa, velho? Eu calo o reino. Cara, eu beco diagonal, mano. Quem é você? O que quer comigo? Caralho, velho. Vou matar a fechadura, então, né, mano? Relaxa, minha filhinha tá aqui. Não é. Nossa, ele vai tá todo torrado. Caralho, meu filho. Tua filha cresceu, hein, mano? Porra! Ah, que vida maravilhosa que eu tenho. É um motoqueiro fantasma, só que sem moto! Puta, puta! Nossa! El macaquito! Que pasa, hermano? Porra! Porra! Ok. Caralho, nossa, tô com gel pra cacete, mano. Tô pra abrir um salão de cabeleireiro já com essas porra. Ah, preciso usar mais essa porra, velho. Tá sempre cheio essa merda. Vou usar esse daqui que eu preciso usar, né? Stefano, me desafiou. Se tornou uma pedra no sapato. Uma pedra que você removeu. Por isso, você será recompensado. Ah. Stefano, esse cara conhecia ele. Ok, né? Aí, cara, dá pra gente voltar lá. Ih, caralho. Lugar aberto! As chances de dar merda nisso daqui são muito altas, velho. Muito altas mesmo. Caralho, calma. Ah, agora criou outro espelho. Agora que me toquei. Porque tinha quebrado, né, o espelho. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Marca um dia pra jogar um terrorzinho. O que eu tô jogando agora, mano? Não um terrorzinho isso daqui? É o quê? Nem uso essa porra. Deixa eu ver se dá pra eu... Alcance. Vou melhorar o alcance, mano. 160%. Aí. Nossa, tem 240 peças só. Ai, meu Deus. Dá pra eu melhorar o poder de fogo da pistola. Que eu acho super válido. Eu acho super válido melhorar o poder de fogo da pistola. Pra ser sincero com vocês. Assim, assim. Não diria que é um super terror. Porque, né, é uma ação com terrorzinho. Mas, né, tá ali, né, velho. Eu diria. Voltou, detetive? Não, não. Não, não. É um sósia, meu. Porra, bala. É sério? Vamos nos gel verde aqui. Vai. O que eu ia melhorar? É isso, né? E tem um outro que também parecia muito bom de furtividade. Mas daí eu preciso demais. Eu preciso de... Nossa, eu preciso de uns 20. Eu vou melhorar a vida pro... Gente, ela fez uma pergunta idiota. Ela mereceu, né? Mereceu. Ser xingada. Isso daqui é interessante, mano. Causa mais dano. Menos coisa se eu disparar armas. Interessante. É interessante. Eu vou pegar esse, mas só pra não falar que eu não peguei. Tá, depois eu quero o de furtividade. Eu preciso de 20 mil, mano. Preciso de 8 aqui. Mais 12 aqui. Vai ser difícil. Mas eu quero muito isso daqui. Quebrar garrafa. Né, esse daqui não. Será que eu pego esse, velho? Quebrar garrafa? Não sei. Né? Não sei, né, mano? Bom, vamos salvar o jogo. Uma tardezinha. Eu não preciso craftar bala, eu acho. Tô de boa. Vamos salvar o jogo. Pra gente ficar bem, né, mano? Ai, vamos lá. Enfim, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Devil Weapon 2. Comentem aí nos comentários, por favor, o que vocês estão achando do jogo até agora. Porque eu tô bem curioso. Como eu, né, eu jogo em live. Eu tô bem curioso pra saber o que vocês que não assistiram na live, né? Porque na live eu tenho feedback na hora. Tô bem curioso pra saber o que vocês que estão assistindo aqui no canal e estão achando do jogo. Então, comentem que acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.